oi cara de boi hoje eu tô aqui depois de algum tempo acabei de acordar né então até aquela coisa acabei de acordar acabei de tomar banho então tá tipo assim ai deus óbvio do céu se criatasse netflix mas eu tenho que me maquiar porque assim a vida tem coisa pra fazer a gente tem que tá maquiada então gente hoje eu vou começar a fazer minha maquiagem pela sobrancelha por isso antes de tudo eu vou preparar a minha pele porque enquanto eu faço a sobrancelha faço o olho minha pele fica sendo preparada que é uma coisa que a gente não pensa muito né mas a verdade é que a mesma base ela pode ficar muito boa na sua pele como pode ficar muito ruim isso depende do estado da sua pele se a sua pele tiver muito ressecada nenhuma base vai assentar direito e se a sua pele tiver muito boa qualquer base vai ficar boa também qualquer não né não vamos generalizar que umas bases bem porcaria por aí né mas beleza então é por isso que eu gosto de começar pelo olho porque enquanto eu faço ele eu faço hidratante eu pego aquele hidratante da minha gaveta que eu não usava nunca mais eu pego aquela coisinha para olheira que eu nunca usei da minha vida e passo aproveito para fazer um espadeio da minha pele e aí eu pego uma sombrinha para olhos que tem a cor da minha sobrancelha e vou passando o pincelzinho ali contornando totalmente a minha sobrancelha até ela ficar bem marcadinha mas aí assim até ela ficar bem marcadinha eu digo que é uma questão de gosto tem gente que eu dei a sobrancelha marcada tem gente que é uma sobrancelha marcada para mim a sobrancelha tem que estar ó se eu pudesse pegar uma régua e deixar ela assim impecável é tipo coisa mais linda que eu acho na minha vida mas enfim contornei minha sobrancelha do jeito que eu gosto e aí eu venho com corretivo e contorno ela na parte de baixo deixando bem mais marcadinho se você é do time que não gosta da sobrancelha marcada mesmo assim gente não precisa pegar um pincelzinho de precisão e vim marcando delineando não mas a parte do corretivo embaixo da sobrancelha que venha para toda a parte dessa parte de cima do olho ali tem que ter assim você deixa sua pálpebra uniforme para receber a sombra até porque às vezes a gente não passa nada em cima do olho mesmo da pele da oleosidade da pele passa a sombra e vai marcar primeiro a curiosidade vai marcar porque um lugar vai estar mais oleoso que o outro onde estiver oleoso vai ficar manchas segundo que todo tom que tem no seu olho já tipo uma parte que é mais rosada que a outra uma parte que é mais escura que a outra vai aparecer na hora da sombra e você não vai conseguir aquele efeito bem esfumado bem uniforme que você vê por exemplo no instagram entendeu naquelas sombras super maravilhosas então primeira coisa uniformiza tudo segunda coisa eu vou pegar uma sombra assim marronzinho um pouquinho mais escuro que a minha pele eu vim com um pincelzinho bem redondinho e vou passar ali em todo meu côncavo às vezes eu uso uma sombra mesmo às vezes eu uso até um bronzer gente pra vocês terem noção que é assim só uma sombrinha que quase não aparece uma sombrinha assim bem coringa que eu faço movimentos grandes porque eu quero que fique assim um espumado legal nessa parte eu não vou levar ela assim encostando na sobrancelha pelo menos na parte do pico da minha sobrancelha mas eu vou levar ela bem para cima mas é uma coisa bem discreta se você pegar um marrom muito escuro já não vai ficar legal depois que eu fiz isso precisa marcaçãozinha bem de leve eu venho com um tom de vinho e um pincelzinho um pouquinho menor e faço praticamente a mesma coisa só que dessa vez eu vou usar um movimento bem menorzinho então eu vou encostar ali no meu côncavo e vou fazer movimentos circulares pequenininhos não vou subir muito porque se você subir muito ainda mais quando depois por hora que você vê tá grudado na sobrancelha e aí Deus me defenderá então se você é como eu assim tem um medinho assim e quer fazer bem esfumado isso não pra baixo e aí que tiver pra cima é lucro sucesso mas se for pra fazer movimentos grandes passa um pouquinho mais pra baixo e a parte de baixo a gente vai tirar com essa maquiagem então tudo bem não tem problema tá tudo ótimo tudo tranquilo terminei eu volto com a minha sombra marrom aquela que eu usei lá no comecinho sabe pra marcar e eu venho com o pincelzinho de novo reforçando ele em cima da minha sombra pra tirar qualquer marcação e pra fazer com que as duas cores se misturem formando um degradê bem da hora bem legal e agora que começa a mágica que a gente vai dar aquele pá na maquiagem eu tô pegando esse fixador de glitter aí que é da Vult que ele é muito bom e aí com o pincelzinho de precisão eu vou começar a marcar o meu côncavo e eu digo marcar porque eu não tô só pegando e apertando ali nos cílios não eu tô vendo o circulozinho que eu estou fazendo por mais que seja invisível eu tô visualizando isso na minha mente porque eu sei que quanto mais certinho eu passar esse fixador mais certinho os glitters vão ficar fixados na minha pálpebra olha que lindo que coisa maravilhosa se eu passar tudo torto alguma partezinha vai ficar sem alguma partezinha vai ficar tipo uou e não vai ficar legal como a gente quer depois que eu apliquei isso eu peguei um outro glitter de outro tom um pouquinho parecido mas um pouquinho diferente e vem aplicando ali ó só na parte de cima pra não ficar uma cor só de glitter né porque senão eu não assino numa serem uma maquiagem eu sente glitter parra se eu usar só glitter né porque daí é normal então eu fiz um degradê de glitter ali cês tão vendo beleza tem glitter pra mais de metro tem glitter no meu olho no meu rosto no meu cabelo na minha casa eu acho que tá bom depois de tudo passei os dois glitters eu venho com meu pincelzinho com a minha sombra vinha de novo e venho reforçando o côncavo ali ó com ela pra tirar o excesso de glitter que ficou pra fora que não devia tá ali iluminador no canto dos ovos e delineado delineado você pode fazer delineado do jeito que você quiser se você não quiser fazer delineado você não precisa fazer delineado não precisa fazer delineado também cada um tem o seu gosto mas como eu não vivo sem cês sabem né porque eu gosto do delineado que deixa meu rosto com uma cara assim tipo nossa que cara que deixa meu rosto não mas eu gosto muito sombrinha preta ali naquele cantinho que acaba o delineado e começa o côncavo vou pegar só essa curvinha bem pequenininha ali vou passar um preto pra ficar um efeito legal e agora vem a vantagem outra vantagem de começar pelos olhos além da sua pele já estar hidratada pronta pra receber a base eu consigo agora limpar todo glitter toda sombra que caiu ali embaixo sem prejudicar o resto da minha maquiagem agora eu posso fazer a minha pele tranquila com uma pele linda e renovada e no final acabou então eu não vou precisar ficar encostando na pele que eu acabei de fazer pra fazer o olho que a gente acaba encostando criando marca que não tem necessidade e também criando marca que não tem necessidade antes de passar a base eu vou passar esse corretivo laranja que muita gente não sabe porque que é eles são com as olhos escuros tipo olheira tô passando esse primer que é em pó que é essência de pose que é uma novidade assim muito legal que eu não sabia que existia ele tem umas cores assim ele peneja uns poros deixa a pele bem lindinha e esse iluminador esse iluminador meu deus do céu é o meu iluminador caseiro que eu ensinei a fazer no kit de maquiagem se eu não me engano no penúltimo kit de maquiagem e olha só que iluminador deus né eu passo ele na pele antes da base isso mesmo passo antes da base porque ele dá um efeito muito legal você pode usar uma base feito mate que seja bem sequinha mas você vai ficar com a pele iluminada como se não fosse uma base mate e não vai ficar aquela coisa assim tipo porcelana bem artificial sabe fica assim muito legal e sem perder o efeito da base ficar sequinha ela brilha mas fica sequinha ah eu gosto muito gente fica muito natural na pele terminei de passar a base dou uma reforçadinha ali na parte de cima caso tenha tirado alguma coisa com a base da sobrancelha contorno ali para deixar bem marcadinho que novamente eu digo que é uma questão de gosto se você não quer marcadinho nem precisa fazer essa parte já pulou pra próxima que no caso é o que é corretivo vou pegar um corretivo líquido vou passar em forma de triângulo uma boa quantidade ali embaixo dos meus olhos ela tem que vir até embaixo do meu nariz e ela tem que passar da linha dos meus olhos para dar aquela iluminada também passa ali ó no busto é que eu sorri que eu falei busto eu sempre falo no bigode mas beleza no queixo no maxilar no osso do nariz e na testa depois disso eu pego uma esponjinha bem macia sabe assim ó que é quase uma bundinha de neném assim e vem aplicando em todo o meu rosto para deixar bem espalhadinho corretivo para deixar ele bem homogêneo tirando qualquer marca de pincel tec 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 sem marca de pincel eu não quero bem marca de pincel beleza campeão nossa essa é muito velha né desculpa vocês nem devem estar sabendo do que eu tô falando né mas era um meme muito legal quando eu era criança enfim depois que eu terminei de homogeneizar o meu corretivo eu venho nesse exato momento nessa mesma hora antes mesmo de pescar hoje de sorrir antes de conversar falar as fofocas eu já veio com um pó e veio selando todo esse corretivo então pode ser um pó translúcido pode ser um pó normal pode ser um pó solto mas tem que passar alguma coisa em pó para selar essa base que eu faço isso porque aí ela fica no lugar ela não vai se mover mais se você deixar ela úmida e não passa ela vai começar a escorrer para aquelas valetinhas valinhas sei lá que a gente tem no olho aquelas marquinhas de ruguinha aquelas marquinhas de expressão mesmo e vai craquilar tudo e a gente não quer isso né então já faz isso na hora pega uma sombra ali ó bem fortinha e como eu quero que esse olho seja um olho assim ó um tábua na sociedade eu faço um esfumado bem grande sem medo de ser feliz embaixo do meu olho na cor que termina ali a continuidade da minha parte de cima do olho e aí contorno contorno estou começando primeiro com marrom que não é um marrom nem muito frio e o marrom muito quente é um meio termo ali que eu consegui nessa palhetinha da ruby rose e eu começo fazendo ali na bochecha deixando assim bem marcada aquela entradinha se você não conseguiu ver onde fica a sua entradinha faz um pouquinho de peixe e aí você vê aonde que vai afundar no seu rosto é essa linha faz também o maxilar para tirar a papada e deixar o maxilar bem marcadinho assim ó bem eu tenho super pescoço não tem essa ideia não e aí na testa também para não ficar aquela testa totalmente branca e tudo mais se você acha se você não gosta da sua testa acha que ela tá muito grande o seu gosto você também pode passar um pouco mais perto do couro cabeludo que vai dar uma disfarçada também diminuindo um pouco o tamanho da testa senão não se faz só como eu sim se você está feliz com a sua testância você só faz ele bem de leve pra não ficar uma cor só o meu iluminador caseiro que é o orgulho da minha vida que é o meu item preferido nessa maquiagem que vocês tem que concordar que é deusa e aí gente e aí que precisa mais e aí batom né batom que nunca é demais sempre bom vou pegar uma rosinha assim a bem terra bem quente que é da bruna tavares e vou fazer aquele bocão que deus me deu e aí tá na maquiagem pronta pronta para agarrar para agarrar agarrar o que agarrar os grãos não pronta pra agarrar e um beijo tchau